Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As alterações nas bacias hidrográficas que causaram mudanças históricas na vida urbana de Belém. Projeto Polícia Civil quer prevenir prática de bullying nas escolas. O reajuste nos planos de saúde. O encerramento da feira Pan Amazônica do Livro. A preparação das quadrilhas juninas. E no quadro de nutrição, vamos falar sobre a alimentação dos idosos. Hoje é segunda-feira a ser de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de meio ambiente. No início da ocupação de Belém, eram muitos os rios que cortavam a cidade. Aos poucos, para garantir a expansão urbana e a saúde da população, esses rios foram sendo substituídos por bacias hidrográficas que mudam a história da cidade e o espaço em que vivemos. A cidade de Belém é formada por uma ampla quantidade de rios. E durante todo o processo de ocupação ao longo desses 400 anos, a capital paraense passou por muitas obras que transformaram totalmente a hidrografia do espaço. Um exemplo disso é a área de influência da Bacia da Tamandaré, uma obra importante para o saneamento, construída no século XVIII e que recebeu em 1960 obras estruturais. Historicamente, essa bacia pertencia à área de influência do Igarapé do Peri, que é toda essa região baixa que está aqui próximo à lateral do Forte do Castelo. Então, toda essa região, durante séculos, foi um grande obstáculo para a expansão urbana da cidade, visto que era uma área baixa, alagada, com muitos canais, que prejudicava a saúde pública da cidade. Então, durante séculos, os governantes da época tentaram transpor essa barreira. Então, durante o século XIX, durante o século XVIII, começaram as primeiras obras de aterramento, ensecamento e drenagem do alagado do Peri para a construção do Palácio do Governo, da Praça Felipe Patroni. Então, foi uma obra secular. Ela foi muito importante para o saneamento de toda essa área porque ela aterrou, o antigo alagado, desviou a foz por galerias subterrâneas que desagam hoje aqui na Doca do Ver o Peso e também no Arsenal de Marinha. O Reduto é outro ponto importante que sofreu alterações. Aqui era uma área comercial, onde antes era o Ver o Peso. Recebeu as obras da bacia no século XIX e desviou a foz do rio através de galerias subterrâneas. O canal do Reduto também é um canal que passou por grandes obras de transformação ao longo de todo o processo de ocupação da cidade. Era uma área importante, uma área comercial, que originalmente tinha lá que era localizado o mercado do Ver o Peso, depois que ele foi, vamos dizer assim, transferido para essa região atual. Então, na foz do Igarapé das Almas, nós tínhamos o mercado do Ver o Peso. Então, imagens históricas, nós podemos observar que era uma área também baixa, né, que tinha uma ampla planície de inundação e uma ligação direta com a Baía do Guajará. Então, as obras, as primeiras obras começaram também durante o século XIX e elas foram finalizadas durante o processo de construção do Porto de Belém. Obras completas, né. E durante a década de 70 também, a bacia do Armas Reduto passou por obras estruturais, onde o canal do Reduto, ele perdeu a foz original dele, né, que ele desaguava também diretamente na Baía do Guajará. A foz, ela foi desviada através de galerias subterrâneas, abaixo da Avenida Municipalidade, em direção ao canal da Doca de Souza Franco, que foi superdimensionado, né, que foi alargado para receber toda essa vazão, tanto da bacia do Reduto, quanto da bacia da Doca de Souza Franco. A bacia da Estrada Nova também merece atenção. Ela recebeu as obras estruturais em 2006. O projeto em si, ele tem a finalidade de reabilitação urbano-ambiental da bacia através de grandes obras de drenagem, afundamento de canais, desvio, construção de bacias de contenção, né, dessa água, retificação. Um exemplo atual é, por exemplo, todo o processo de urbanização da Subbacia 4, que nós incluímos a região da Bernasaião. Hoje toda essa área está passando por aterramento, né, implantação de sistema de galerias, e futuramente eles vão implantar toda a parte de melhoramentos urbanos, né, construção de vias, canalização, né, e retificação, e melhoramentos urbanos em toda essa área aí da bacia da Estrada Nova. A bacia do Tucunduba nunca passou por macro-drenagem, apenas por obras pontuais que não atendem à necessidade do espaço. O Tucunduba também é uma bacia que nunca passou por obras de macro-drenagem estruturais e completas. A bacia, ela passou desde a década de 90 por várias obras pontuais, né, Por exemplo, na região do Marco, vários canais passaram por processo de retificação, né, canal da Angostura, da Vileta, né, da Timbó, mas não são obras definitivas e duradouras, né, então a bacia, ela necessita de obras, vamos dizer, estruturantes, completas, porque ela ainda não passou. A região atualmente mais baixa da bacia, na rua Celso Mauché, por exemplo, está passando por obras, mas também essas obras que não são obras completas, elas acabam dificultando o escoamento da água. Então a população, após uma chuva intensa, né, que nós observamos recentemente, a população passou por vários dias com água estagnada, né, na região mais baixa da bacia, por conta dessas obras pontuais que vão estrangulando, né, o leito natural do rio Tucunduba. Todas essas obras seculares foram feitas para conter as inundações, mas o que nós vemos hoje, o que é sentido pela maioria da população é que isso só aconteceu de forma parcial. Isso acontece porque nós implantamos obras estruturais, né, e seculares nas nossas bacias urbanas, no entanto, essas obras estruturais, elas precisam ser acompanhadas de medidas não estruturais. Uma medida não estrutural muito importante é a regulamentação do uso do solo nessas bacias, ou o controle do uso do solo. Uma vez que grande parte das bacias que nós estudamos apresentaram uma taxa de edificação acima de 60%, ou seja, grande parte da bacia é uma área densamente edificada, densamente urbanizada. E também em torno de 20% a 25% de áreas impermeáveis, né, relacionada à pavimentação. Então, são áreas também que nós não encontramos pisos permeáveis, né, grandes extensões de cinturões verdes, que também poderiam controlar essas enchentes urbanas nessas bacias da cidade. Para evitar os problemas ambientais, foram construídos diques de contenção, mas ainda não são suficientes. Para a pesquisadora, é preciso ter um controle do uso do solo. São áreas densamente baixas. Uma característica para enfrentar essa inundação também em todo esse litoral sul de Belém e aqui na região da Baía do Guajará foi a construção de diques de contenção de água. Eu acredito que está muito relacionado ao controle do uso do solo. Um exemplo, né, é a bacia do Reduto. A bacia do Reduto tem uma taxa hoje de 15% da área é verticalizada. Então, uma taxa de verticalização muito alta, né, são prédios muito altos, eles acabam prejudicando, por exemplo, a população local, como nós já observamos. Na própria afundação do prédio, já que o terreno é inconsolidado, né, você constrói um prédio de 40 pavimentos, mas em compensação as casas ao lado, elas vão sofrer, né, com problemas de afundamento. Então, na verdade, nós enfrentamos muitos problemas que precisam ser transpostos. Outro ponto importante é o conhecimento ambiental para que as pessoas possam entender todas essas transformações que são contínuas. Então, ela precisa hoje modificar e tomar uma perspectiva ambientalmente correta, né. E uma das perspectivas mais importantes é a implantação de cinturões verdes, pisos permeáveis para tentar controlar, né, a infiltração da água do solo. Aumentar essa, vamos dizer, a infiltração em toda a área dessas bacias, que é muito prejudicada pela impermeabilização e pela expansão dessas áreas densamente edificadas. A região metropolitana de Belém e outras regiões do Pará registraram desde 2015 um aumento médio de temperatura em 2 graus no período em que corresponde ao verão amazônico, quando as chuvas ficam mais escassas. A previsão é de que nos próximos meses de julho e agosto o clima fique ainda mais quente, com a ocorrência de chuvas apenas na região metropolitana de Belém e baixo Amazonas. O dado é da Rede de Previsão Climática do Pará. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Curuçá, nordeste paraense, o dia amanhece chuva escando, com previsão de tempo nublado durante a tarde e a noite. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 31. Em Óbidos, o oeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto, com pancadas de chuva a qualquer momento do dia. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 30. Em Tangará da Serra, no Mato Grosso, a previsão é de chuva fraca durante todo o dia. A temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 26. Assim como as altas temperaturas que estão sendo registradas na capital paraense nos últimos dias, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas também ficarão acima da média aqui em Belém. A região metropolitana de Belém não deve sofrer apenas com um forte calor neste mês. A previsão também é de chuvas acima da média. De acordo com o IMET, as chuvas que costumam registrar 155 milímetros devem alcançar os 200 milímetros. A temperatura máxima deve ficar entre 33 e 35 graus e a mínima entre 23 e 25. Segundo o órgão, os índices de chuva serão pouco alterados e não ocorrerá seca no Estado. Os maiores regimes de chuva estão previstos para a região do Nordeste Paraense, sobretudo para o litoral, o norte da Ilha do Marajó e o oeste do Pará. Na região de Paragominas, Rurópolis e Marabá, a maior concentração de chuvas deve ocorrer até o dia 20 de junho, com o máximo de 100 milímetros nos primeiros 15 dias do mês. Já no oeste do Estado, incluindo Santarém, Óbidos, Monte Alegre, Altamira e Porto de Mós, a climatologia permanece semelhante à da capital paraense. Os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no município de Santarém, aqui no Pará, registraram crescimento em 2015. Os casos de abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes vêm preocupando os órgãos de segurança e proteção em Santarém. De acordo com um levantamento realizado pelo Propaz, a maioria das vítimas são crianças de 12 a 14 anos de idade. Os dados são referentes ao período de janeiro a abril deste ano e contabilizam 80 ocorrências. Em 2015, foram registrados 176 casos. Segundo o Propaz, a maioria dos crimes acontecem dentro das casas. Nos últimos anos, houve um crescimento também de casos envolvendo vizinhos e conhecidos das vítimas. Quando chega a terceira idade, dobram os cuidados com a saúde e a alimentação. Em nosso quadro de nutrição de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque explica como deve ser a alimentação dos idosos. Ela conversa com Patrícia Nascimento. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Mais uma vez, a nutricionista Tayana Albuquerque está aqui conosco para falar sobre mais um tema a respeito de alimentação saudável. E hoje a gente vai entender melhor como deve ser a alimentação das pessoas que estão na terceira idade. Quando se fica um pouco mais idoso, eu preciso ter alguns cuidados com a alimentação, né, Tayana? Com certeza. Então, com o envelhecimento, a gente vai, o nosso corpo vai se modificando, o apetite vai mudando, a nossa necessidade de macro e micronutrientes, a necessidade energética, ela vai modificando. Então, existem alguns cuidados, a questão da imunidade também, então existem alguns cuidados com a alimentação que a gente precisa estar consciente para que a gente possa manter o idoso o mais saudável possível. Existem alimentos que são recomendados que sejam consumidos em maiores quantidades? A gente sabe que o idoso acaba apresentando problemas de cálcio, né, osteoporose. Existe uma recomendação maior do consumo de leite, por exemplo, ou não é por aí, é em outro sentido? Essa análise a gente faz quando a gente está com o cliente e examina toda a alimentação dele para ver qual é a carência, né? Então, não necessariamente a gente tem que aumentar a quantidade de leite para superar o cálcio, não é assim. Às vezes, a gente precisa fazer uma suplementação porque vai depender do quanto que o idoso consegue ingerir de alimento, da capacidade de mastigação, da capacidade de digestão desse alimento. Às vezes, com o decorrer do tempo, você acaba desenvolvendo algumas intolerâncias. Então, a gente não consegue oferecer, por exemplo, todo o aporte de nutrientes pela alimentação e, às vezes, é necessário suplementar. Então, tudo isso, a gente precisa fazer uma anamnese para poder investigar. Mas, de uma forma geral, a necessidade de cálcio é importante. A necessidade de vitamina D, a necessidade de fontes de vitamina B12, de ácido fólico, devido à baixa ingestão já na quantidade de carne por algum problema que esse idoso possa ter de mastigação. Então, se a gente analisa que ele não consegue ingerir na quantidade adequada esse alimento, por exemplo, a carne, não consegue mastigar a carne na quantidade que seria recomendada e, portanto, ele possa ter uma deficiência das vitaminas B12, ferro, ácido fólico, aí a gente começa a pensar. Em outras fontes alimentares ou suplementação. O que que deveria, que poderia ser reforçado, digamos assim, quando a pessoa alcança uma idade, vamos calcular, mais ou menos, os 60 anos. O que que deveria ser reforçado na alimentação em relação a frutas, por exemplo? As frutas, elas são importantes porque elas dão um aporte antioxidante e dão uma quantidade de fibras interessante para que o intestino, ele funcione da melhor forma possível. Porque o intestino, ele tende a ficar mais lento, o trânsito mais lento até o idoso, ele tende a apresentar mais problemas de constipação. Então, a gente precisa reforçar na quantidade de fibras por meio de frutas e por meio dos vegetais, das verduras. Então, precisa-se analisar se ele está conseguindo consumir e que tipo de frutas é mais fácil para que ele possa consumir e não deixar essas frutas de forma monótona, por exemplo, sempre a mesma fruta. Ah, o idoso gosta de banana, então só oferecer banana para ele. Não, é pelo menos três tipos de frutas diferentes se ele não consegue mastigar essa fruta. Então, será que existe alguma outra forma que a gente tem de modificar a textura dessa fruta para poder oferecer? se ele não consegue, por exemplo, mastigar uma fruta que seja mais dura, mas eu consigo substituir, então, por uma fruta que seja mais fácil de mastigar. Então, isso tudo tem que ser analisado e verificado na hora em que a gente for até mesmo fazer essa prescrição da quantidade de frutas e do tipo de fruta. Homens e mulheres têm necessidades diferenciadas? De uma forma geral, sim. Nós temos necessidades diferenciadas, mas isso, quando a gente atinge uma determinada idade, a gente já começa a observar mais pelo fato das condições daquele idoso do que necessariamente homem e mulher. Existem alimentos que devem ser evitados quando a pessoa chega nessa faixa etária da terceira idade? Gorduras, açúcares? Como normalmente a terceira idade acompanha algumas doenças crônicas, como, por exemplo, a hipertensão e o diabetes, então é bom que se tenha controle e consciência sobre a quantidade de sal que se põe na comida e a quantidade de açúcar também, para que não possa trazer nenhum tipo de problemas e a quantidade própria de gorduras saturadas, de alimentos muito gordurosos para que não possa aumentar, então, colesterol, triglicerídeos, essas coisas, então o excesso de refrigerante, de frituras, tudo isso, de uma forma geral, traz prejuízos para a saúde do idoso, principalmente porque, na maioria das vezes, ele não adquire isso só depois que ele se torna idoso, ele já vem adquirindo maus hábitos ao longo da vida, já pode estar com comprometimento das artérias, com entupimento de alguns vasos e se a gente não realmente controlar, isso pode ter consequências mais sérias. Existem restrições em relação ao consumo de castanhas, por exemplo, algumas pessoas dizem que é importante o consumo de castanhas, nozes, no caso dos idosos, existem restrições? Se o idoso não tiver nenhuma intolerância em relação à castanha, mas duas castanhas por dia é o indicado para se estar consumindo, lembrando que a castanha fornece selênio, a gente precisa dessa quantidade de selênio para agir como antioxidante, para o envelhecimento é muito importante, agora tem que ver a questão da mastigação, o que eu sugiro é que existe uma receitinha muito simples, se eu puder falar, eu já posso falar para você fazer em casa, você pega as castanhas, duas, três castanhas, tritura no liquidificador, quando ela estiver bem, bem, bem trituradinha mesmo, você coloca num charão para ir para o forno, isso pode ser feito com castanha do Pará, castanha do Pará, nozes, qualquer tipo de oleaginosa, aí você coloca no forno por cinco ou dez minutinhos no máximo, tomando cuidado para não queimar, e essa farofa, vamos dizer assim, de castanha torrada, você coloca em cima da salada, então além da sua salada ficar com um aroma muito gostoso, um aroma muito bom, você não vai ter problemas de mastigação e vai estar absorvendo todos os minerais. Agora, na terceira idade, algumas pessoas ficam impossibilitadas de fazer atividade física, outras não são bem ativas, mas algumas ficam impossibilitadas de fazer atividade física, por conta dessa impossibilidade, é preciso ajustar também a alimentação para evitar o ganho de peso excessivo, o que seria ideal em relação a uma rotina alimentar, desde o café da manhã até a última refeição, quantas refeições por dia seriam ideais para quem está na terceira idade, nessa condição, algumas vezes até cadeirantes, impossibilitados realmente de fazer atividade física, qual seria a rotina ideal alimentar? Bem, a necessidade energética é calculada, porém, como é muito difícil, dependendo das condições de saúde do idoso, a gente oferecer grandes quantidades de refeição por vez, então a melhor opção sempre é fracionar, é fazer o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, se possível a ceia, para que a gente consiga ao longo do dia oferecer toda a necessidade energética, a necessidade de vitaminas e minerais, ao longo de uma alimentação fracionada, porque é difícil, né, você conseguir suprir tudo se a pessoa come só duas ou três vezes por dia, então fracionar é a melhor opção que a gente tem para poder atender a essas necessidades. Agora, é claro, esse fracionamento precisa ser também com alimentos que vão oferecer qualidade, né, na alimentação, porque se você já não pratica atividade física e você oferece uma grande quantidade de carboidrato, por exemplo, todo esse carboidrato, ele não consegue ser utilizado como forma de gasto calórico e aí você acaba estocando e acaba ganhando peso, não é isso que a gente quer, a gente quer oferecer qualidade, a gente quer oferecer vitaminas e minerais e a quantidade de energia na quantidade correta de acordo com o seu gasto. A gente tem uma cultura muito de consumir pão, né, então geralmente os lanches são sempre baseados no pão com algum tipo de recheio ou salgado ou doce, mas o que poderia substituir isso por causa do idoso? O que poderia ser um lanche ideal nesse intermédio entre uma refeição maior e outra? Bem, se você vai fazer, por exemplo, entre o café da manhã e o almoço, não dá para colocar muito pão, porque se você comer pão entre o café da manhã e o almoço, você vai prejudicar o almoço. Lembrando que em alguns idosos, por uma questão de polifarmácia, você já tomou muitos medicamentos, já tem esse apetite prejudicado, então na hora do almoço algumas frutas, se ele puder consumir frutas cítricas para poder estimular o apetite, seria o mais indicado, né? No lanche da tarde, sim, porque aí a gente não pode fazer um jantar muito pesado, então no lanche da tarde você pode fazer uma refeição mais calórica, colocar um pão, de preferência um pão que seja integral por causa das fibras, por causa dos minerais, para também não elevar muito o índice glicêmico, aí dentro desse pão colocar um queijinho magro, um queijinho branco, ah, não pode, de repente um requeijão, ou então, até mesmo se ele gostar e puder comer ovo, existem formas mais saudáveis de se preparar o ovo, então pode colocar um pãozinho integral com ovo, tomar um suco, às vezes o idoso gosta de um cafezinho no final da tarde, então um cafezinho com leite, esse leite sendo desnatado de preferência, então dá para fazer o lanche de final de tarde, ele normalmente é um lanche mais reforçado, é como se fosse um mini café da manhã, então aquilo que você fez no café da manhã, você pode repetir nesse lanche de final de tarde, mas não faça isso no lanche da manhã, porque senão vai acabar prejudicando o apetite na hora do almoço. Tá certo, muito obrigada Tayana pela sua participação aqui conosco, mais uma vez, a gente lembra você de casa que a nutricionista Tayana Buquerque está conosco todas as segundas-feiras, se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, o número você já sabe do WhatsApp é o 98802-3444. Marcos. Obrigado Patrícia, obrigado Tayana. O bullying vem chamando cada vez mais a atenção de autoridades pelos preocupantes avanços nas escolas de todo o Brasil. Aqui no Pará, a Polícia Civil criou um projeto para capacitar educadores a prevenir a prática de bullying. O crime é caracterizado pela prática de qualquer tipo de intimidação, constrangimento ou até violência física, psicológica ou sexual. Agora, a preocupação é o crescimento do bullying na esfera digital. Na internet, essa prática amplia seus efeitos, proliferando o crime por redes sociais, comunidades e sites. É o chamado cyberbullying. Não tenho dúvida disso como luto para que na grade curricular de formação do professor, o bullying e o cyberbullying sejam temas já trabalhados, para que o professor saiba de uma maneira técnica como trabalhar isso em sala de aula. Para que ele também não seja vítima nem tampouco um protagonista dessa prática que é criminosa. Encontramos o consultor educacional no auditório da Polícia Civil em Belém num evento que reuniu diretores, coordenadores e professores de 27 escolas do Pará. As autoridades policiais lançaram um projeto para prevenir a prática do bullying no ambiente escolar. A longo prazo se espera que os crianças e adolescentes consigam visualizar os perigos da internet, consigam utilizar a internet de uma forma mais saudável, bem como ratificar, fortalecer que a internet é um meio bom, sim, um meio de comunicação social muito importante em que você vai fortalecer a cidadania, o pluralismo, entre outros direitos que o cidadão pode exercer por meio dessa plataforma. O encontro é o primeiro passo para a capacitação dos educadores. O projeto da Polícia Civil do Pará foi motivado pela Lei 13.185 que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o Bullying, nas escolas de todo o Brasil. A lei exige que as instituições educacionais realizem algum trabalho pedagógico com professores e alunos sobre o tema do cyberbullying. Além das palestras oferecidas aos coordenadores, será produzida uma cartilha de orientação contra o bullying com informações de perigos na internet e dica para tornar a navegação e o convívio nas redes sociais mais seguros. Um apoio para quem lida diariamente com as crianças e adolescentes. Nós já temos dentro da escola um projeto onde já estamos trabalhando com eles várias questões de valores como respeito, a questão da inclusão, porque no momento em que você trabalha a inclusão, você também está trabalhando a questão do bullying, do cyberbullying, porque a partir do momento que você inclui o outro, tem a visão do outro nas suas diferenças, eu também faço a inclusão dele, eu respeito o outro nas suas particularidades. Então, nós temos esse projeto dentro da escola que se chama Projeto Happy Day e vamos ampliar esse projeto focalizando muito mais no tema bullying e ampliando para o cyberbullying porque é a realidade da nossa juventude, é a realidade das crianças. Mais cedo, eles estão adquirindo todas essas informações de como mexe em celular, de como está mexendo na internet. Então, muitas vezes, a gente nem sabe e eles já têm esse conhecimento. E agora, nós vamos falar sobre economia. Dados da Câmara de dirigentes e lojistas do município de Santarém mostram aumento de 26% do registro de serviço de proteção ao crédito. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas ou reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp o número 988023444 988023444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E agora, você acompanha ainda nesta edição o reajuste nos planos de saúde, o encerramento da feira Pan-Amazônica do livro, a preparação das quadrilhas juninas. E voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou reajuste no valor dos planos de saúde individuais e familiares. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Os planos de saúde sofrerão reajuste de 13,57%. O percentual é válido para o período de maio de 2016 a abril de 2017. A medida atinge apenas planos individuais e familiares, o que equivale a mais de 8 milhões de usuários. O reajuste será aplicado a partir da data de aniversário de cada contrato. Se o mês for maio ou junho, será permitida a cobrança retroativa nas mensalidades de julho e agosto. Para os contratos com aniversário entre os meses de julho de 2016 e abril de 2017, não poderá ser cobrado o reajuste retroativo. O teto do reajuste ficou acima da inflação e é maior do que o fixado em 2015, que foi de 13,55%. O governador do Acre sancionou a lei que reconhece o município de Chapuri, distante a 188 km da capital Rio Branco, como centro cultural e ecológico do Estado. A cidade do Acre é conhecida internacionalmente como a terra do seringueiro Chico Mendes. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado e, segundo o autor da proposta, o reconhecimento facilitará a entrada de recursos dos Ministérios da Cultura e Meio Ambiente, além de entidades internacionais para financiar projetos culturais e preservação de áreas desmatadas na cidade. A Feira Pan Amazônica encerrou ontem. Além de muitos atrativos para quem gosta de leitura, um estande deu visibilidade ao escritor local. O estande dos escritores paraenses foi um espaço de valorização da literatura do Estado. Escritores de vários municípios do Pará lançaram livros no local. A movimentação no estande foi intensa durante os dez dias de feira. Escritores de todo o Pará vieram em comitiva lançar suas obras. Nós viemos divulgar o nosso trabalho. Nós temos uma associação com mais de 30 escritores e nós temos um projeto de divulgação da leitura, principalmente nas escolas. Nós temos um trabalho de um colega nosso, do Ayrto e da Eliane, que é o projeto Tocaiunas. Esse projeto é junto com a associação e nós estamos lançando 22 livros de escritores diferentes. Dentre vários títulos, o grupo de Marabá trouxe também os livros do projeto Tocaiunas, uma iniciativa de democratização do acesso à literatura amazônica. O projeto nasceu lá em Marabá. É uma homenagem aos rios que passam na cidade. O objetivo maior do projeto é incentivar a leitura e a produção literária. Nós temos viabilizado o projeto na intenção de descobrir quem produz, fazer com que ele publique o livro e fazer com que o livro se torne um valor acessível. Nós revendemos esses livros ao valor de 5 reais. Então, é tornar o livro um objeto acessível para as pessoas. Nós vivemos num país em que os livros são muito caros. Então, vender livros a 5 reais é uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho e criar um público leitor em torno dessa obra também. O estande dos escritores paraenses tem crescido nos últimos anos, tanto em oferta quanto em demanda. Para o coordenador Cláudio Cardoso, o motivo é a informatização e organização do espaço. Nós temos condições de concorrer com qualquer livraria que está aqui dentro da feira, inclusive com distribuidores de fora. E nós temos bons materiais aqui, bons escritores com qualidade, bons livros, bem editados. Então, por que não fazer um trabalho mais organizado? E o que aconteceu? A gente implantou um sistema de venda, nós adquirimos um sistema de venda, cadastramos todos os escritores, tudo, os dados do escritor, do livro, a obra, o que ele vendeu, o que sobrou, nós temos o controle de estoque, nós temos relatório de venda individual por título. A maioria dos títulos disponíveis está relacionada a temáticas amazônicas e aborda questões da região a partir do olhar de quem vive nela. A cada ano que passa, estes olhares se multiplicam. Nós começamos com 80 escritores quando eu assumi. Hoje o estande já está com 300 escritores. Continuamos com os mesmos 50 metros quadrados e já existe aqui uma reivindicação dos autores de aumentar esse espaço. E outra coisa, os escritores do interior não participavam daqui. Não tinham vez aqui. Agora quase todos os municípios do Pará estão representados aqui. Para você ter uma ideia, estou com 30 escritores de Marabá que chegaram, que estão participando e lançando o livro. Então eu acredito que a festa precisa ser do escritor paraense. A gente quer integrar o Estado, se a gente quer integrar o Estado, tem que integrar o Estado mesmo. Então isso é uma forma de integração, de fazer os escritores se conhecerem. Em 2012 nós tivemos uma receita de 30 mil reais. Em 2012. Em 2013 nós triplicamos esse valor, tanto em número de participantes como em número de venda. Então foi o melhor ano que o estande teve. Foi esse. Para quem passa pela feira, contar com um espaço exclusivo para os escritores paraenses é especial. Um interessante espaço para que os escritores possam expor seus trabalhos. Os escritores paraenses também de outros estados. Onofre Arcleide foi um dos escritores que lançou seu livro no estande. O livro, O Periquito do Marajó, é o segundo do autor e o primeiro dele voltado para as crianças. Esse aqui é o espaço ideal e nós ficamos muito agradecidos, inclusive, essa divulgação de vocês com essa oportunidade de ter esse contato direto com o público, autografando os livros que compram e principalmente no caso das crianças, que são mais interessadas, que são nossos melhores, vamos dizer, clientes. Neste ano, um dos principais lançamentos é a primeira antologia de Crônicas de Belém, que reúne vários escritores paraenses para fazer uma homenagem à cidade das Mangueiras. Realmente, é um presente aos 400 anos de Belém. O estande dos escritores paraenses foi um espaço de encontro entre os autores locais e de divulgação do que há de melhor no Pará, sua cultura. Esse espaço é muito importante na valorização dos nossos escritores. Os escritores da terra têm que ser valorizados. E esse espaço aqui é muito, muito bom. Certo? E os nossos escritores estão sendo notados num espaço como esse. Estão sendo vistos que a coisa mais difícil do escritor hoje em dia é divulgar a sua literatura, a sua escrita. A recepção foi muito boa. E esse espaço para os autores paraenses é de muita importância para que a gente possa ter esse contato direto com o público, mostrando o nosso trabalho. Principalmente, quase todos os autores paraenses trabalham com a temática da Amazônia. É mais um espaço de militância para a gente mostrar o nosso trabalho numa feira enorme que tem muitos livros, muitos autores, autores consagrados sendo convidados. E a gente poder vir aqui mostrar o nosso trabalho também, poder ver os amigos, se juntar aos autores da região todinha, de Belém, de Marabá, de outros municípios e se conhecer nesse espaço. Eu acho que a ideia é muito grandiosa e é válida. Entre janeiro e fevereiro de 2016, o número de assaltos em Roraima aumentou 19,28% conforme dados da Secretaria de Segurança Pública. O Núcleo de Estatística em Análise Criminal informou que no primeiro mês deste ano foram registrados 192 assaltos e em fevereiro o número cresceu para 229. Três organizações não governamentais do Amapá que cuidam de animais abandonados ou maltratados se juntaram para realizar no dia 11 de junho o Forrozão Pet Junino. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. O objetivo é arrecadar fundos para a manutenção das atividades com cães e gatos que vivem nas instituições. O Forrozão Pet Junino acontece no dia 11 de junho de 6h30 às 11h da noite na quadra da igreja Nossa Senhora da Conceição na zona sul de Macapá. A entrada é gratuita. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Empresas de pequeno porte geram emprego para o mercado de trabalho. O município de Curionópolis lidera o ranking de gerações de empregos no estado do Pará. Um estudo feito pela Fundação Amazônia de Amparo a estudos e pesquisas mostra que as empresas de pequeno porte estão ganhando mais força no mercado paraense. Os dados revelam que as empresas com até quatro funcionários geraram 1.161 novos vínculos empregatícios em abril deste ano. Do total de empregos formais gerados nas micro e pequenas empresas, o setor de serviços ficou com 641 novos vínculos nesse período. O setor de comércio registrou 255 novos postos de trabalho e a indústria da transformação teve no mês de abril 101 novas contratações. O município de Curionópolis alcançou o maior saldo positivo de empregos com 398 contratações com carteira assinada, seguido por Vitória do Xingu com 191 novos vínculos e Parauapebas com 113, sendo construção civil o setor que mais gerou empregos nesses municípios. E agora vamos falar de saúde animal. O prazo para vacinação contra a febre afitosa encerrou no dia 31 de maio. Agora os produtores rurais do Pará têm até o dia 15 de junho para comprovar a aplicação da vacina em seu rebanho. Os produtores devem levar a nota fiscal da compra da vacina e atualizar o cadastro junto à Agência de Defesa Agropecuária do Pará, a AD Pará. A comprovação deve ser feita até o dia 15 de junho. Após este período de notificação, serão contabilizados os números oficiais da primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa. A meta do governo do Estado é manter o Pará livre da doença, com cobertura vacinal de mais de 90% do rebanho. Já começou a temporada de inscrições para as oficinas de arte e ofício do Curro Velho e da Casa da Linguagem que serão realizadas em junho. Carolina Guimarães tem mais informações. São mais de 80 oficinas que abordam as diferentes linguagens artísticas. Elas são oferecidas gratuitamente para os estudantes da Rede Pública de Ensino, tanto fundamental quanto médio. Para quem não é estudante da Rede Pública, existe uma taxa única de pagamento de inscrição. As oficinas começam no dia 8 de junho e encerram no dia 28. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Enquanto para alguns o mês de junho é um período de diversão, para outros o trabalho é redobrado. Em Belém, os grupos de quadrilha junina se preparam com muito trabalho para os festivais juninos na região. Mãos que não param um só segundo. Um trabalho delicado que se preocupa com os mínimos detalhes. O propósito é um só. Fazer bonito e trazer os prêmios para o grupo. O trabalho é super cansativo. Primeiro, para arrecadar recursos depois brincantes para poder no mês de junho vir e trazer todo um espetáculo para o São João. Quem participa das quadrilhas juninas em Belém sabe que a rotina no mês de junho é intensa. Mas o esforço vale a pena porque o amor por essa manifestação cultural é ainda maior. É de sangue já. Toda a minha família dança e vem desde do berço praticamente. Desde pequeno. sempre tem incentivo dos meus pais, das minhas mães. Então, é coisa assim, já está na veia. Se um ano, eu nunca fiquei um ano, mas acho que se um ano eu ficar sem dançar, acho que... Aí não sei o que acontece. Na quadrilha Fuso Ex-Menino, o trabalho inicia muito antes de junho e envolve mais gente do que se vê. Para mais de 70 pessoas, nós temos 28 pares, tá? Sendo que nós temos 10 apoios, cinco diretores, ainda temos nosso presidente, fora os pais, as mães, familiares e torcidas. Apesar de sua sede ser no bairro da Pedreira, a quadrilha é formada por brincantes e colaboradores de vários bairros de Belém. Uma mistura que deu certo. A Fuso Ex-Menino foi a grande campeã de Belém no Arraiá da Capitá em 2015 e também levou o Prêmio Nacional Arraiá Brasil em Palmas. A quadrilha tem 15 anos, já foi campeã de Belém, campeã do Estado do Pará. Em setembro, nós fomos campeões do Arraiá Brasil em Palmas e terceiro lugar no Centro-Oeste também em Palmas. A tradição das quadrilhas juninas vem crescendo a cada ano em Belém. Neste ano, 55 quadrilhas de jovens e adultos e nove mirins irão participar do Arraiá da Capitá na Praça Valdemar Henrique. Os grupos juninos são de vários locais da cidade. e têm em comum a dedicação intensa para a festa. Nós começamos a ensaiar de alguns anos anteriores para cá, desde outubro, durante quase sete, seis meses até chegar a quadro junino. Muita dedicação mesmo. Neste ano, as quadrilhas irão homenagear os 400 anos de Belém. A Fusoê Junino traz a homenagem em cada detalhe da apresentação, inclusive no figurino. O estilista, o Júnior Manzinho, ele deu para a gente a proposta da roupa e a gente teve que colocar pérola por pérola. A gente teve que colar, passamos noites em claro e tudo mais, dias e dias colando e ajudando tudo. Tudo isso quase, foi tudo a gente que fez, o grupo todinho que fez, ajudou a colar, a bordar, fez isso e aquilo. Tudo praticamente na roupa. Não tem tempo para descanso. O trabalho é intenso. Inclusive, os integrantes da quadrilha cederam até a casa para transformar em um grande ateliê. Eu estou aqui com o Wilson, que é diretor da Fusoê Junino e a casa dele está toda transformada. Como é para te participar desse momento? Olha, um momento muito especial. O São João na nossa vida é coisa sem explicação. Isso aqui é um fruto de muito, muito trabalho mesmo, muita dedicação. É inexplicável. É inexplicável realmente que tudo que a gente faz é pelo amor o São João. Mesmo a gente não tendo o apoio de quem a gente deveria ter do nosso poder público, mesmo nós sendo a estrela da festa em Belém, mas a gente procura o máximo possível botar o São João do nosso bolso, com nossos eventos, com várias e várias coisas. Esse ano, eu digo, a nossa quadrilha está na rua graças à diretoria. Os brincantes vieram, ajudaram. A gente ficou muito feliz que os brincantes vieram. Viramos noites e noites. Estamos aí. na noite da nossa estreia, está praticamente tudo pronto e se Deus quiser vamos voltar desses concursos com o primeiro lugar. Na casa de Wilson, os varais viraram cabides e todos os cômodos da casa foram ocupados na confecção dos figurinos dos dançarinos. Um trabalho de dedicação que é característica dos brincantes das quadrilhas meninas. Uma satisfação, como pessoa. Esse movimento é lindo e seria muito importante que nossos governantes que as pessoas conhecessem, porque é visto tão pouco e tem uma cultura e tem uma expressão muito forte. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp o número 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!